Agora, esse outro caso, a polícia militar prendeu o autor de um furto. Você tem que prestar bastante atenção nessa história. E recuperou dez relógios de marcas diferentes e também perfumes. A ocorrência foi no bairro Palmeiras, na cidade de Ponte Nova. Primeiro, uma loja de roupas foi arrombada e de lá foram levadas dez, aliás, 40 camisas e um boné. O suspeito de 41 anos foi flagrado pelas câmaras e localizado na casa dele, no bairro Vila Alvarenga. E já havia vendido as camisas e o boné, sabe por quanto? Adivinhe. R$ 150 a uma pessoa desconhecida, lógico. Foi então que os militares deram voz de prisão e, dentro da casa, recolheram os quatro perfumes e os dez relógios, todos de cores diferentes e modelos variados, de procedência suspeita para serem devolvidos a outro lojista da cidade de Ponte Nova, que também, logicamente, foi lesado.